Meus amigos, Honda mostra mais uma vez que não tá nem aí mesmo pro mercado brasileiro e eu vou mostrar pra vocês hoje, vai causar uma indignação a mais pra aquela galera que tá meio insatisfeita com a Honda, assim como eu, né? Que é a questão de precificação, vocês vão vir entender tudo nesse vídeo. Interessou? Vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje eu vou falar dela de novo, Honda, né? A Honda Motos, aqui no Brasil, vocês sabem que tem uma conduta de precificação um pouco fora da curva, né? Ela meio que precifica ali da forma que ela quer e dane-se. É assim que funciona quando você detém mais de 70% do mercado, meu amigo. Querendo ou não, dinamismo, né? A Honda não enxerga nada disso e ela não tá nem aí. Pode chegar outras marcas, pode querer fazer o que for, ela vai continuar precificando do jeito que ela quiser e boa. Porém, nos outros mercados aqui na América Latina, parece que o bicho tá pegando pra Honda. E eu vou mostrar pra vocês o que acontece com a Honda quando ela está aquada, quando ela tem ali o seu domínio no mercado ameaçado de alguma maneira, beleza? Então já se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da conduta da Honda aqui no Brasilzão. E comenta também tudo o que você vai achar desse vídeo em questão, beleza? Então bora. Ah, e lembrando que se você for cobrar uma moto corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, tá? Sou o índice de seguros e a maior corretora de seguros do Brasil. Vai por mim pra dar uma. É nóis. Bom, como vocês estão vendo aí, estamos no site da Honda na Colômbia. E aqui vocês já estão vendo o banner com todas as promoções mais quentes. E olha quem tá aqui no fundo por 26 milhões e 900 mil pesos colombianos. A XRE que saiu de linha aqui no Brasil. A gente tem outras motos também, a PCX, né? Que também tá com desconto lá na Honda da Colômbia. E é uma moto que assim, aqui no Brasil faz muito sucesso, vende muito. E assim lá na Colômbia também tá vendendo bem. E um desses banner eu achei muito interessante que tem mais uma moto que tá aqui no Brasil. Lembrando que a CB300 é um projeto brasileiro, né? Segundo a Honda, é um projeto brasileiro. Foi feito por brasileiros e para brasileiros. Porém, no mercado externo, essa mesma moto sofreu várias alterações. Uma delas foi a suspensão invertida. Que vocês já estão careca de saber. Enquanto eu vou falando mais dessa moto, vou deixar aí o trailer dela, né? O trailer não, o banco de imagens que eu tenho aqui da CB300 Indiana. Pra vocês terem uma noção da diferença da brasileira. E, como vocês estão vendo, ela tem suspensão invertida. Ela tem conectividade com o painel. É outra moto, né? Tem o motor ali pintado numa cor diferente. Tem um spoiler de proteção do motor na parte de baixo também, que tá muito bacana. A gente pode ver também que a moto tem algumas diferenças no grafismo. E não para só por aí, tá, pessoal? Além de ter uma suspensão invertida, ela vem com conectividade no painel. Olha só, conectividade com Bluetooth. E também vem com controle de tração. Então, assim, é complicado, né? Quando a gente pensa a respeito disso. Porque se é um projeto brasileiro e foi feito por brasileiros e para brasileiros. Por que que esse projeto é melhor lá fora, tá ligado? Por que que pro Brasil sempre fica essa mesquinhagem, tá ligado? Sempre fica essa mesquinharia, sabe? Essa carta na manga. Essa possibilidade de trazer uma outra atualização no futuro, né? Meio que eles, sei lá, agora a CB300 tá totalmente nova. CB300 tá toda repaginada no futuro. É isso que eles vão falar. Mas, na verdade, quem acompanha o mercado de motos, quem acompanha o YouTube e, principalmente, o Garage Notícias, sabe muito bem que essa moto já está em funcionalidade lá fora há muito tempo. Isso, na verdade, é uma patifaria que tá acontecendo aqui no Brasil. Outra coisa que vale muito a pena a gente lembrar é em relação ao preço da CB300 aqui no Brasil. Se a gente vier pela mesma linha de raciocínio, a gente já pode ver que a única versão que realmente vale a pena aqui no Brasil, que é a ABS, tá? Além de vir em duas opções de cores somente, ela vem com suspensão telescópica, né? Pra muitos, muitos falam ainda que não tem o porquê trazer uma suspensão invertida, que vai deixar a moto mais cara. Mas olha isso aqui, meus amigos, o preço de PPS, quanto que já tá chegando? R$ 23 mil, essa moto. E nas lojas tá estourando R$ 31 mil, R$ 32 mil. Já trouxe vídeo aqui falando pra vocês inúmeras vezes. Mas quando a gente olha uma coisa dessa aqui, causa uma certa indignação, cara. Porque eu fico pensando, cara, a Honda, as outras mais binárias, por assim dizer, tratam o brasileiro como se fosse um verdadeiro vira-lata, um verdadeiro depósito de lixo, que fica jogando só resto aqui no Brasil. E eles têm a cara de pau de falar que o projeto é brasileiro, feito por brasileiros e para brasileiros, sendo que esse mesmo projeto lá fora ganhou muitas e muitas atualizações e veio muito melhor do que aqui pro Brasil. Sendo que o projeto se originou aqui, segundo a Honda Brasil. Então não faz muito sentido, né? E a Honda, ela tá certa. Eu, no lugar da Honda, eu faria a mesma coisa. Eu pegaria um modelo que é o brasileiro, por assim dizer, mesmo que vende melhor lá fora, eu traria com menos opções, menos atualizações, ou seja, menos custo de fabricação e trazer com o valor lá em cima também. Eu ia botar pra atorar, porque eu sei que ia vender. Eu sei que o meu produto vende de qualquer maneira, né? O sondeiro fica esperando, ansiosos, rasgando a camisa em prol dessa moto, né? Não tô falando que a CB300, pelo amor de Deus, tô falando que a CB300 é uma moto ruim. A minha indignação é o valor do preço que ela chega, sendo que lá fora, essa mesma moto tem a sua versão muito melhor do que tem aqui no Brasil. E alguns pessoas falam, ah, mas se lança a versão indiana aqui no Brasil, ia ser muito caro, ninguém ia conseguir comprar. Meu amigo, você já tá pagando, em muitos lugares tem gente pagando mais de 30 mil reais na CB300, sem nada disso que você tá vendo aqui, sem nada disso. E ainda assim, né? Tem muita gente comprando, porque é Honda, meus amigos. Então, é isso que eu fico indignado com a Honda Brasil. A gente pode ver que várias promoções acontecendo lá. Essa moto, do jeito que ela tá full equipamentos aqui, ela sai por 25 mil reais, tá? A Honda tá ganhando na conversão direta 25 mil reais. Mas vocês sabem que o lucro não se baseia nisso, né? É uma conversão direta ali, sem o cálculo básico dos impostos, assim. É meio chulo a gente fazer, é só pra gente ter uma comparação meio que por cima. Mas vocês viram que, mesmo assim, a Honda conseguiria vender essa moto ali na casa dos 25 mil. E na loja, com toda certeza, que já tá chegando 28, 30 mil. Venderia essa moto também, tranquilamente. Mas vocês sabem, né, meus amigos? Aqui é Brasil. Mas comenta aí, o que vocês acham de tudo que eu falei? Você acha que eu falei muita groselha? Você acha que a minha indignação não teve fundamento nenhum? Ou você acha que a Honda tá certa mesmo? Tem que botar pra atorar? Tem que vender moto inflada mesmo? Tem que fazer... É assim, velho. Eu, num certo tempo, às vezes, eu ficava meio puto com a Honda dela fazer isso. Ela fazia essas coisas e eu ficava meio bravo, cara. Porque isso aqui é meio que escarrar na cara do consumidor. Mas agora, vendo esses rondeiros defendendo a Honda, falando que a Honda tá certa, eu tô começando a torcer pro lado da Honda, que a Honda tem que lascar o sondeiro mesmo. O sondeiro que é fanático. Por isso que eu falo, você que é fanático, que tem marca de estimação, políticas de estimação, você é tão louco quanto as pessoas que defendem uma empresa sem nem sequer que a empresa saiba quem ela é e nem paga nada pra essa pessoa que tá defendendo. Tá defendendo de graça. Pseudos acionista, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração. E eu te vejo amanhã aqui no canal. É nóis. Fui! Fui!